É só mais um pouco que as lágrimas rolam É só mais um pouco que a noite acaba E o meu milagre, e o meu milagre agora vai chegar É só mais um pouco que as lágrimas rolam É só mais um pouco que a noite acaba E o meu milagre, e o meu milagre virá Minhas forças estão chegando ao fim Eu lutei com tudo que há em mim Meu milagre ainda não chegou Levantei a ti o meu clamor Me disseram que este é o meu fim Mas olho pra ti Mas olho pra ti, Senhor Me disseram que este é o meu fim Mas olho pra ti Mas olho pra ti, Senhor É só mais um pouco que as lágrimas rolam É só mais um pouco que a noite acaba E o meu milagre, e o meu milagre E o meu milagre agora vai chegar É só mais um pouco que as lágrimas rolam É só mais um pouco que as lágrimas rolam E a noite acaba E o meu milagre, e o meu milagre, e o meu milagre virá Eu não vou olhar pra trás em meio às lutas Já cheguei até aqui Não posso recuar Firmarei meus passos em Tua Palavra Posso confiar Posso confiar Posso confiar Confiar Posso confiar Posso confiar Confiar Posso confiar Confiar Posso confiar É só mais um pouco que as lágrimas rolam Que as lágrimas rolam É só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre Agora vai chegar É só mais um pouco Que as lágrimas rolam É só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre virá E o meu milagre 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 Amém. Amém.